Bom, vamos dar início então à aula da disciplina de Linguagem de Programação 2, do curso Técnico e Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, escola vinculada à UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Hoje, 19 de abril de 2021, essa primeira parte nós vamos aprender a fazer a instalação do Android Studio, que vai ser a ferramenta que nós vamos usar no desenvolvimento de aplicativos para Android. Eu já estou aqui no site para download, que é o developer.android.com.br studio, então clicamos aqui nesse botão para download, nesse momento da gravação, a versão disponível para Windows 64 é o 4.1.3, aproximadamente 900 MB. Clica nesse botão, marca a opção para aceitar os termos e condições e clica no botão azul para fazer o download. Eu vou cancelar esse download, porque para adiantar eu já tenho esse arquivo aqui no meu computador, que eu já deixei ele pronto, vou clicar nele para fazer a instalação, posso fechar essa janela aqui, já cliquei no arquivo, e ele pergunta, o Windows pergunta se tudo bem, se esse programa pode fazer alteração no meu computador, eu vou mandar executar, e aí então, ele vai iniciar o processo. Está descompactado. Está aqui. Permitir que esse aplicativo faça alteração, sim. Mais um pouco. Ok, essa é a tela inicial de instalação do Android Studio. Aqui não tem muito segredo. Next. Junto com a instalação do Android Studio, nós vamos deixar marcada a opção para fazer uma pré-configuração do AVD, que é o dispositivo virtual Android. Isso é aproximadamente 2.7 GB de espaço, você precisa ter no seu HD. A instalação no meu computador, eu vou fazer a opção para instalar em uma pasta C2.Android. Então, a primeira instalação vai ser do Android Studio, nessa pasta. Ok. Essa instalação é relativamente rápida. A instalação do SDK, que é um pouco mais demorada, que é a instalação do kit de ferramentas com diversos pacotes e ferramentas que vão ajudar o Android Studio na produção de aplicativos. No nosso caso, nós vamos usar a linguagem de programação Java dentro do Android Studio. E no primeiro exemplo de aplicativo que vai estar na sequência, nos próximos vídeos, nós vamos mostrar como fazer essa seleção da linguagem Java na criação de um primeiro aplicativo exemplo. Está terminando essa primeira etapa. Como eu disse, ela é relativamente rápida. Eu poderia ter acompanhado os detalhes aqui. Foi completada com sucesso. Vamos clicar no Next. E agora, ele quer fazer a inicialização do Android Studio. Eu vou deixar essa opção marcada. E quando eu clicar no Finish, ele vai tentar abrir o Android Studio. Está processando isso nesse momento. Está aí. Só que ele já identificou. Estou tentando abrir o Android Studio, mas cadê o SDK? Que é a caixa de ferramentas dele. O SDK não tem. Tem que fazer a instalação ainda. Então, próximo passo. Fazer a instalação do SDK. Next. A pasta, ele já está sugerindo aqui uma pasta SDK dentro da pasta Android, que eu tinha criado. Eu vou deixar essa pasta. Vou clicar no Next. Aqui ele lista para mim o conjunto de ferramentas e de pacotes que ele vai fazer a instalação. Esse processo é bastante demorado. Então, eu não vou aguardar até o final. Eu vou clicar aqui no Finish para ele iniciar o processo. E aí, esse procedimento aqui, ele é bastante demorado. Leva aí uns 10, 15 minutos. Depende um pouco da capacidade da sua internet e do seu computador. Mas não tem segredo, tá? Ele vai fazer download e instalação de um monte de ferramenta. E quando ele terminar de fazer todos esses processos, depois de 10, 15 minutos, vai habilitar o botão de encerrar. E aí, basta você fazer a finalização. E vai estar instalado aí uma versão básica do Android Studio para a gente começar a fazer os primeiros aplicativos, tá? Então, com relação às orientações para a instalação do Android Studio, são apenas essas. E daqui a um pouquinho eu gravo um outro vídeo mostrando a inicialização da primeira vez do Android Studio para a gente criar um smartphone virtual para, quando for fazer os aplicativos, a gente poder testar virtualmente. Apesar de que, vocês vão ver nos exemplos, eu recomendo que, em vez de usar um dispositivo virtual Android, você possa conectar o seu smartphone Android direto na porta USB do seu computador e deixar que o Android Studio descarregue o aplicativo que você está codificando direto no seu smartphone. Assim, você vai conseguir rodar o Android Studio em computadores com pouca memória e processadores não tão potentes. Então, é isso. O procedimento de instalação é só esse. E daqui a um pouquinho tem outro vídeo aí mostrando a criação de um Android virtual.